Adianta você ser bonitinho, tem que ter uma motinha boa pras menininhas metidas apaixonadas Galerinha, galerinha, quem que vai querer andar de a pé agora? Eu não aguento mais, né? Botar as menininhas na garupa Dar o grau pra quem sabe, né? Top, top a motinha, galera Você some daqui, você e essa gareta Você vai lá devolver essa bosta Se quiser participar da ação, dessa vez vai ser uma moto, uma Honda Ford 160 Com uma olhada quando escutou Ou 15 mil reais no Pix, galera Aqui, você vai calar a boca de muita gente Ó, por apenas R$ 1,89 pra levar essa máquina pra casa aqui, ó De graça, tá barato Vou levar pra vocês aí na tua cidade Só clicar no link Vou deixar o link na bio do YouTube, na descrição do vídeo E vou deixar também no Instagram O link da bio Só clicar em cima Selecionar a quantidade de número que quiser Apenas R$ 1,89, galera Tá barato demais Pra quem comprar 100 cotas Vai sair a R$ 99,99 o número, né? Pra ter 100 chances de ganhar, né? Pra um no pé, o cara tá queceta, soltoite Pra levar essa máquina pra casa, ó Bonita a motinha Então, galera Boa tarde, boa tarde Aí, ó Negócio de abacaxi O nome já diz tudo, né? Não temos o que fazer Vamos ficar aí, ó Hoje é domingão Domingo Vamos esperar Vê agora até que dia vai descarregar esse trem aqui Complicadíssimo Negócio tamo enrolado Não, agora só Só fartou umas galinhas fazeninhas, né? Cê tá doido, né? Tô agarrando um nojo desse negócio de abacaxi Fiz as asas que vocês não imaginam Pra fazer o quê, né? Não é pra se divertir É pra ganhar dinheiro Vai fazer o quê, né? Tiazão É Tiraram a meia dúzia de saco Saco não, deu De abacaxi Minjaram nas minhas rodas Esperar, né? Tiazão Galera, galera Boa tarde, boa tarde Aí, ó Tarduzona indo embora Olha que massa Que chique Tá bom mostrar pra vocês aqui, cara Aí, ó Carguinha de abacaxi Um tanto já foi, ó Metade Ó, capinhozinha Bom dia, galera Aí, ó Achemos Catarina aí Como é que é o que é real, Tubarão? Pitbull Pitbull lá de Tubarão Fronteira Santa Luzinha Fronteira Santa Luzinha Dando uma bandinha de caminhão Dando uma bandinha aqui fazendo test drive Olha o maquinário do homem, cara É meu sonho Olha que agazão Fagazão dourado Bonito, bonito Tava cedo aqui A hora que eu encostei Aí já tínhamos perguntando Se não era o do cabelo Porque é bem igualzinho Bem arrumadão, né? Aí saímos Dar um test drive aqui Mas aí eu falei pra ele Que eu não sei nem tocar Esses caminhões automáticos, né? Aí ele tá me dando a lenta A dica aqui Nós estamos só no pátio de manobra Eu falei Não vamos nem sair pra pista Porque Eu não sei mesmo Mexer com esses caminhões Que não tem embreagem Só tem umas labanquinhas Vamos dar umas mortinhas aqui no pátio Treino do Serraza mesmo Fiquemos pra Pra segunda E ele veio com Que é? Cebola Vem com cebola, alho e maçã Cebola, alho e maçã Trouxe uma carradinha Uns trinta e poucos Marquinhos em cima Tá bom, caralho Deixa eu cuidar do volante Que tem uns postos perdidos ali Bora, bora, galera Aí, ó Tá ficando pouco O negócio do abacaxi Tá ficando pouco Meu Deus do céu É, agora vamos dar um ré ali E descarregar esse resto Descarregar esse resto Pra nós correr atrás do serviço Que as aulas já estão cansadas Dois dias já Batendo Vou mostrar pra vocês Que ia pra gazão Nosso amigo Pitbull Carregou uma verdurinha aqui A verdurinha Mista Ofertaram pra mim Essa carga E daí eu não me interessei Muito também Nem fiquei vazio ainda Mas olha Essa gazão Do homem Santa Luzia Comércio de frutos É bonito É bonito Abraço aí pra galera Ali da Tubarão Nossa Eu acho massa demais Eu gosto de carretinha Piazado Podem me dar Truque Betruque Não é porque eu tenho carretinha Só as feirinhas Agora já acabou a feira Acabou Tava só pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Aí ó Os feirantes Aqui no Céas Antigo Que fizeram Céas Anovo As bananeiras Bom Mostrar as bananeiras Eu não caio Não para não Aqui continua Não pode falar pra eles É mesmo? É a catástrofe Da Igreja Magalhã Ele não para não Só continua Vocês não querem se mudar Lá pro outro Céas Lá embaixo Ninguém vai pra lá não Aqui que é o movimento Aqui que comanda Aqui é sempre É, tá certo Lá é muito longe Que esse Céas Que fizeram Lá é longe Mas tá aqui E vai ficar aqui Pra toda vida Show de bola A feira A feira é ladrinha Tu lá Vai dentro Vou lá filmar a feira Vou lá filmar a feira Pra mostrar Vai lá Manda a boa Mostra pro povo Galera Galera Vou mostrar pra vocês A feira aqui A feira Tudo O Céas aqui É pequeno É as lojinhas Assim ó Tudo simplesinho Não é igual Céas do Belo Horizonte Esses lugares Que é um negócio É grande Agora já meio Acabou a feira Já é 3 horas da tarde Aqui em Vitória da Conquista E aqui não sei Que rolo Galera Ó a tomateira Não sei que rolo Que tá Esse Céas aqui Que eles fizeram Um Céas novo Lá na saída Que vai pra Brumada É longe da cidade Do Céas que fizeram E o povo que tá aqui Não quer sair daqui Ninguém quer ir Vocês lá do outro lado A Donaia Ali mesmo que eu vim Melanço e Arada É Cada lugar é de um jeito Céas né As lojinhas aqui Tudo simples As lojinhas Eu acho que o povo Não quer sair daqui Pra ir lá pra longe Porque vai cair as vendas Aqui é no centro Sai lá pra fora Aqui já tá tudo fechado As lojinhas Tchau 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 Acelerar Se cuida Tamo junto Bota no doze O Céas Aí vai botar Focano A madrugada Falei pra ele se cuidar Na Serra do Marçal Vai descarregar Ali em Tabela É uma coisa Mais chique do mundo Eu dei uma volta Ontem de noite Esse Céas Casão 2022 É top Demais Eita Como é que é a friteira Santa Luzinha A galera lá Diz que é tudo escrito Do Tico Diz que vai botar De ponta A carretinha Também vai erguer Ó que linda Tudo eles que fizeram Tudo eles que reformaram Em casa Voando com oiçom Gente boa Não conhecia o tubarão Negócio de pitbull Mas eu descobri Por que que é pitbull O homem é bravo Ficou bravo Com os cargueiros De tá amarrando torto Fazendo os rondantes torto Ó os caminhãozinhos arrumados Aí galera Benos a Deus Tardezinha da Segunda-feira Mais vaziozinha Não precisamos nem sair do lugar Pra tirar o capim Nem saímos do lugar Aqui as pessoas já tiraram Tá bom Daqui nós vamos lá Perto de Maracás Agora Lá perto de Maracás Pra fazer um carregamento Pra João Pessoa Na Paraíba Daqui nós vai lá Pra Paraíba Pesado Vamos fazer um turnê Aí nordestão inteiro Do norte ao nordeste Do sul ao sudoeste Pra vocês ir acompanhando Nós e conhecendo O Brasilzão Pesado Fiquem ligados nos vídeos E fiquem ligados Nos stories Bora que bora Galera Não se entreguem A posto paraguaia não Aqui é dos original Então galera 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 Boa noite Bora que bora Tá bom galera Tô indo ali Um pouquinho antes De Maracás Com tendas Do senhorá Uma coisa assim Na cidade Tá bom Acertei um fretinho Com a transportadora Que eu já carreguei Pra ela Aí pra você ver Esse negócio Fazendo em mim De ajuda O cara acompanha lá É meu inscrito Segue Eu vi o que eu tava aqui Caçando carga E E chamou eu Se eu não Interessava né O caminhão Que tava subindo aí Lá pro João Pessoa Na Paraíba Quebrou Quebrou a caixa E eles vão passar A carga De ração Aí Aí ele ofertou Um fretinho ali Né Brigueu Brigueu Negociamos E vai ficar Um frete Bão né Pra mim subir Pra lá Aí tô indo ali Pra passar a carga Pro meu caminhão Amanhã Tá bom E um comentário Que eu queria fazer Com vocês Galera Galera que acompanha Eu e das antigas Antes de eu fazer Vídeo Eu fiz um vídeo Postei no meu Instagram Acho que até se procurarem Aí vão achar Essa rodovia Essa rodovia Onde eu tô agora Aqui ó A BA142 Que liga Anagesso Suarana Né Era só Buraco Galera Buraco 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 Que esse trecho De 50km Demorava 3 4 horas Pra fazer E agora Cês tão vendo Aqui ó A gente tem que mostrar O que não fazem E mostrar O que fazem Também né Parabéns pro governador Sei lá Da Bahia Os que tomam conta Aí Não sei quem é Tudo zero A rodovia Tudo Nova Nova Bem sinalizada As faixas Tudo certinho Que beleza Beleza Só o único problema É que botaram Uma balança Ali né Botaram uma balança Ali Sussuarana E aquela balança O povo diz Que não pesa Muito certo Não Porque cês tem É porque acompanha Meus vídeos Eu pesando lá E deu excesso E eu não tava Com excesso A murta Disqueia Pra quem carregou Pro final A murta Foi pra mim Galera Eu nunca vi A galera Deixa aí Nos comentários Murta De excesso Excesso Entre eixo Essas coisas Vai pro embarcador Certo galera Mas dessa vez Mas dessa vez Não A murta Veio pra mim Veio O documento Do meu caminhão 250 reais 800 kg De excesso Aqui meu caminhão Foi pesado Na balança Da garagem Pesado Saquinho Por saquinho Chegou ali E disse que tava Com excesso Tá bom galera Agora que bora Amanhã eu vou mostrar Pra vocês Passando a carga E como é que vai dar Viajada Em busca da Paraíba Dessa vez Acompanha nós Acompanha nós Acompanha nós Acompanha nós Acompanha nós Acompanha são